Presidente Trump is barring travel into the United States from Brazil, one of the hardest hit countries in the pandemic. Nehru aqui, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. E é real, galera. Assim como vocês viram aí no começo, agora é oficial. Os brasileiros estão banidos de entrar nos Estados Unidos. Antes da gente começar a falar disso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você chegou agora. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos. E se você gostar desse vídeo, achar ele relevante e ele te ajudar de alguma forma, deixa o seu like, que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o que aconteceu, né? O presidente Trump, ele tava pensando já nessa possibilidade de banir os voos do Brasil para os Estados Unidos já, porque o Brasil se tornou um epicentro da doença, né? Que a gente já sabe qual que é, né? Não vou falar aqui porque senão o YouTube desmonetiza. Então essa aqui é uma das notícias que saíram, tá? Essa aqui tá na CNBC, né? Que é basicamente uma das mídias mainstream aqui dos Estados Unidos, né? A ANBC, que é um canal de televisão também. Saiu aqui, eu já vou ler essa notícia já. Saiu também no The Guardian aqui, ó, né? O The Guardian é lá do Reino Unido, né? Da Inglaterra. Também no DW aqui, né? O Deutsch, que é um jornal alemão também, né? Então tem vários outros, se você procurar na internet vai ter vários, né? Então eu vou ler essa notícia da ANBC aqui, não é, não tô dando preferência pra nenhuma, até porque eu li as outras notícias, né? Achei essa daqui mais resumida, né? Pra gente falar desse tópico aí. Então vamos lá. Trump suspende viagens do Brasil, por causa que o bichinho da goiaba aí, que a gente já sabe, né? Piora na América do Sul, né? Então essa notícia foi publicada ontem, 24 de maio, hoje é dia 25, eu tô gravando esse vídeo e está sendo postado hoje pra vocês, né? A ordem do presidente publicada no domingo rejeita a entrada de todos os estrangeiros que estiveram no Brasil em duas semanas, né? Antes de sua tentativa em entrar nos Estados Unidos. Quer dizer o quê, né? A pessoa tá tentando entrar nos Estados Unidos, mas ela tá há 14 dias no Brasil, então a entrada dela vai ser barrada nos Estados Unidos com certeza, tá? Então essa ordem toma efeito dia 28 de maio às 11h59 da noite. Praticamente dia 29 de maio, né? Eles colocaram aqui 11h59, mas, né? Um minuto, mano. O Brasil rapidamente se tornou um dos piores países atingidos no mundo, assim como a Organização Mundial da Saúde alertou que o epicentro do bichinho da goiaba sairia da Europa e os Estados Unidos pra América do Sul, né? Então esses são os pontos aqui da notícia, né? O presidente Trump está suspendendo os voos do Brasil pros Estados Unidos porque o bichinho da goiaba piorou a economia mais larga da América do Sul, aqui no caso o Brasil, né? A ordem do presidente publicada no domingo rejeita a entrada de todos os aliens, né? Os estrangeiros que estiveram no Brasil duas semanas de sua tentativa de entrar nos Estados Unidos. A ordem toma efeito dia 28 às 11h59 da noite, né? No caso, 29 de maio, né? O Brasil rapidamente se tornou um dos piores países atingidos assim como a Organização Mundial da Saúde reportou que o epicentro sairia da Europa e Estados Unidos e moveria pra América do Sul, né? Nós temos visto muitos países da América do Sul um aumento de número de casos e claramente existe uma preocupação de muitos desses países, mas certamente o mais afetado é o Brasil nesse ponto, disse o Mike Ryan, é o diretor executivo do Programa de Emergência da Organização Mundial da Saúde. Ele disse sexta-feira durante uma comitiva de imprensa, né? Nos headquarters que fica lá em Geneva, né? Headquarters é tipo o QG, né? O QG da ONU fica lá em Geneva. Geneva ou Genebra? Não sei. O Brasil tem mais de 347 mil casos confirmados do bichinho da goiaba e ao menos 22 mil pessoas passaram dessa pra melhor, né? De acordo com os dados da Universidade John Hopkins, né? Uma coisa que eu quero apontar aqui é por que esses dados não vêm de uma organização do Brasil, né? Tem que ser de uma organização dos Estados Unidos. Sendo que as coisas estão acontecendo no Brasil. Por que esses dados não são coletados no Brasil e passados pra mídia, né? Se você analisar as outras notícias que tem aí na internet, elas meio que copiam umas das outras, sabe? Eu não vi nenhuma e eu procurei, hein? Eu não vi nenhuma que mostrou que os dados vieram da Organização da Saúde do Brasil. Todas essas notícias aqui estão reportando que os dados são dessa Universidade John Hopkins aí. Tipo, como que os caras nos Estados Unidos estão coletando dados do Brasil, né? Tipo, por que que não mostra a fonte brasileira de onde tá vindo essas mortes aí, né? Isso aí é meio estranho, meio esquisito, né? No mínimo, tá? Mas, enfim. Nesse ponto, somente os Estados Unidos foi o mais atingido em números de casos positivos, né? No ranking mundial, o Brasil tá em segundo agora no número de casos, né? Aí aqui nessa parte ele já vai entrar em política falando que o Bolsonaro subestimou a doença falando que era uma gripezinha, né? A little flu aqui eles destacaram, né? E atacou as medidas impostas pelos governos como um crime. E aqui também tá falando que ele é um aliado ideológico do Trump, né? Então ficou bem... como que fala? Aí nessa parte ficou bem claro eles tão meio que dando um ataquezinho, né? No presidente, assim como todas as mídias internacionais tão fazendo isso, né? Mas eu também não quero entrar nesse mérito político até porque eu não tô no Brasil Embora eu me importe muito com o Brasil porque é o meu país, né? E tipo... Eu quero que o país tome o melhor rumo possível, né? Esse é o desejo do fundo do meu coração até porque todos os meus amigos estão no Brasil minha família tá no Brasil, enfim É igual essa notícia aqui Por que que não coloca uma foto melhor do cara, velho? Tipo... Colocar o cara comendo comida toda torta ali Acho que é um dogão que ele tá comendo ali, tá ligado? Enfim, isso daí eles colocam meio no nosso subconsciente, né? Pra tentar manchar a imagem do cara Mas a galera que votou nele já sabe que ele é simples, tá ligado? Uma pessoa simples, então... Então as pessoas que votou nele votaram justamente por ele ser uma pessoa simples, né? Do povo, assim, né? Mas eu só tô mostrando isso daqui porque esse tipo de notícia que eles tentam colocar no nosso subconsciente, né? Pra gente ir meio que associando alguma coisa ruim, né? E mais uma vez eu quero dizer que eu não estou pendendo pra nenhum lado até porque pra mim política é tudo igual, tá? Qualquer pessoa que entrar na política seja ela com a melhor das intenções do mundo ela vai ter que se adaptar ao sistema, tá? Porque ela vai ter que seguir algumas agendas se ela quiser se manter no poder, né? Que é o caso que tá acontecendo aí no Brasil, né? Bolsonaro tá seguindo algumas agendas logo, logo ele vai ser deposto aí, com certeza A gente tem essa falsa impressão de que a gente tem poder de escolha quando na verdade é tudo um sistema que tá aí governando a gente são a minoria que detém os recursos da maioria e a gente também tem essa ideia de que ah, fulano vai ser o salvador da pátria vai entrar lá e vai mudar tudo Não, gente Não, gente As leis não são feitas por uma pessoa não é uma ditadura, tá ligado? Não é uma Coreia do Norte onde só uma pessoa manda e acabou Nessa falsa democracia, né? É um grupo de pessoas que decidem o rumo que o país vai tomar, né? E o presidente, figura do presidente tá ali só pra tomar uma porrada isso é verdade A gente acha que os políticos eles estão em prol da população aí eles estão nada eles estão em prol do bolso deles, véi quem que paga mais é quem leva isso daí é desde os primórdios aí do mundo que é assim, né? E eu acho que infelizmente não vai mudar tão cedo Vamos torcer pro Brasil sair dessa o mais rápido possível, né? E vamos torcer também pras coisas melhorarem aqui, né? Porque muita gente tá falando em segunda onda e não é um bagulho muito bom não tá ligado? Tipo assim O que que impede da mídia começar a lançar vários dados aí falando que o número de casos aumentou aí e eles resolvem fechar tudo? A gente vai fazer o quê? A gente não consegue fazer nada, né? Por quê? Porque as pessoas estão dormindo as pessoas não estão se importando elas estão se deixando levar pela onda aí, né? Tipo, ah o governo tá falando faz isso vamos colocar máscara todo mundo de mordaça agora o governo tá falando pra gente ficar em casa vamos ficar em casa tá ligado? Então é bem complicado essa parte sou uma pessoa que preza muito pela liberdade desde sempre, tá? E pra mim é muito triste ver pra onde o mundo tá caminhando, né? A gente tá perdendo nossas liberdades aí bem embaixo do nosso nariz e a gente nem tá reparando, né? E vocês vão ver quando sair uma vacina aí vai todo mundo correr pra tomar a vacina sem nem saber o que que é sem saber se faz bem se faz mal, né? Até porque pra uma vacina ter eficácia ela tem que ser testada há vários anos, né? E aí os caras com menos de um ano chegam com uma vacina milagrosa nem ficando que eu vou tomar essa parada Enfim Uma coisa que eu esqueci de citar, né? Que eu até abri aqui a CBS News pra complementar, né? Tá aqui na CBS tem outros sites também, tá gente? É que o ban não é pra todo mundo, tá? Quem é cidadão americano quem tem documento, né? Quem é casado com um americano vai poder viajar pros Estados Unidos normalmente, tá? Esse daí é pra as outras pessoas, tá? Agora tem quem tem documento vai poder entrar e sair do país normalmente Igual tá escrito aqui, ó O ban de viagem não se aplica pra residentes permanentes dos Estados Unidos suas esposas guardiões legais de residentes permanentes de idade menor de 21 anos e outros grupos A ação de hoje ajudará a assegurar que os cidadãos estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem algum tipo de fonte adicional de infecção no nosso país, né? Isso é o secretário da Casa Branca que tá falando esse Kayleigh McInany E também essas novas restrições não se aplicam ao fluxo de comércio entre Estados Unidos e Brasil, tá? É mais por causa do bichinho da goiaba mesmo Mas então a respeito desse ban aí eu creio que ele não seja pra sempre, tá galera? Com certeza quando recomeçar a abrir a economia recomeçar a abrir tudo as coisas vai voltar vingente pra cá, né? Até porque precisa injetar dinheiro na economia, né? Se é que eles querem continuar com esse sistema econômico que a gente tá no mundo hoje, né? Mas isso aí é papo pra outro vídeo, tá bom? Ou quem sabe uma live, né? Pra gente discutir esses assuntos aí que eu gosto bastante Então continuem orando mandando uma energia positiva aí pra gente voltar ao normal, né? Porque as coisas não tão muito legais não Enfim, esse foi o vídeo espero que você tenha gostado se você gostou Vou pedir encarecidamente pra você deixar o seu like que me ajuda demais na divulgação do canal Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos E é isso Eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!